Olá! Olá! Já não é preciso, já está. Desculpa, passou a puxar aí, pô. Obrigada. Olá! Não consegui ligar-me. Era o meu estresse, era conseguir ligar-me e chamar-te. Está tudo bem. Estou tudo bem. Estava só ali puxar a porta. Pronto, porque como sabes há sempre muita gente aqui a movimentar-se nesta casa. Pois já sei, já sei. Olha, antes de mais só queria perguntar-te se és sócia do CCP. Para começarmos assim logo a abrir as nossas oportunidades. Olá! Não, não sou sócia do CCP. Mas, não sou, mas vou passar a ser e vou-te explicar porque é que não sou. Não sou porque eu até à data achava que não era um clube para mim. Eu nunca fui criativa, ou seja, no sentido ter como profissão ser criativa, acho que sou, tento ser ligeiramente criativa no que faço, mas nunca fui criativa de profissão. Então achei sempre que o CCP era um clube só para quem é criativo e por isso nunca me fiz sócia do CCP. Essa é a razão pela qual eu nunca me fiz sócia. Mas agora em conversa até com a Susana Albuquerque e de algumas entrevistas que li com a Susana e até em conversa contigo e com outras pessoas, percebi que na realidade pode ser para qualquer pessoa e portanto o meu objetivo é a seguir tornar-me sócia do CCP. Boa! Então vá, sigam o exemplo da Sandra. É muito fácil, é só irem a clubocreatives.com e inscreverem-se. Podes pagar por MBWay, portanto, Sandra a seguir. É limpinho e é para toda a gente, como é óbvio, até porque o clube precisa deste apoio, desta ajuda, para nós conseguirmos fazer coisas como esta que estamos a fazer agora e outras. Portanto, façam-se sócios, é mais fácil todos juntos. Então, estavas-me a dizer que estás cheia de gente aí à tua volta, não é? Como é que é isto? Trabalhar em casa com tantos miúdos, tu consegues superar-me. Sabes que eu tinha uma ideia do teletrabalho e acho que muita gente tem de que é ótimo, não é? Mas não nestas condições. É ótimo quando nós conseguimos estar sozinhos em casa ou com pouca gente e realmente eu acho que é um som... Pronto, é fácil, é melhor para nos focarmos quando conseguimos estar nestas condições. Agora, em casa, com sete crianças, não é crianças, porque alguns já são adolescentes, mas nós somos nove pessoas cá em casa e portanto há sempre... Toda a gente encolos ao mesmo tempo, toda a gente a tentar falar, atropelar-nos uns aos outros e não está a ser fácil nesse sentido. Estás ansiosa por voltar ou não? Estou, estou. Estou completamente ansiosa por voltar e pronto, iremos voltar em junho e pronto. E quero mesmo voltar. Mas foi fácil, conseguiram fazer tudo na mesma? Tiveres-te, sentiste alguma dificuldade particular a lidar com os clientes? Não. Sim, conseguimos fazer tudo na mesma, portanto nós na pegada aí começámos com alguma antecedência a preparar aquilo que achámos que ia acontecer, que era termos fiel todos para casa e fizemos testes também, portanto houve um dia, na semana anterior a virmos, enfiámos todos para casa e fizemos uma simulação de como é que seria e isso ajudou imenso porque deu logo para corrigir aquelas coisas que pronto, não funcionavam bem. E depois a partir daí, na outra semana a seguir, voltámos todos e começámos a trabalhar de uma maneira mais ou menos normal. Só que a questão é que nunca é bem normal, não é? Principalmente para quem gera equipas. é muito difícil porque uma coisa é que tu estás ali ao lado e fazes uma pergunta para o lado, outra coisa é que tens de ligar a não sei quantas pessoas para saber uma resposta que às vezes é uma coisa pequena. Tem isso que eu noto, eu noto que me esforço imenso, tenho a sensação que trabalho ainda mais do que já trabalhava. Igual. Não, mas na verdade acho que somos menos produtivos, não é? Porque ficamos com a sensação que trabalhámos imenso, mas depois não sei se ao fim de algum dia produzimos tanto porque passamos o dia em calls e em... Sim, eu acho que o ecrã nós falávamos disso na última conversa. Eu acho que o ecrã corta aqui, não sei, acho que a presença uns dos outros ao pé uns dos outros é muito mais fácil. Não é? Eu sou muito, sou assim, muito de relação e de conversa, mas não é assim tanto conversa no ecrã, é mais conversa pessoal. E mesmo, e mesmo... Nós nas agências, como é óbvio, fazemos imenso new business e eu costumo dizer imenso às vezes quando as pessoas me dizem ah, tu estás sempre em conferências e estás sempre a fazer 500 mil coisas e as aulas e isto e aquilo. E eu digo muitas vezes os clientes não vêm ter comigo a minha secretária, não é? Portanto, eu tenho que estar nesses sítios onde esses potenciais clientes estão ou potenciais pessoas para recrutar ou o que seja. E por isso eu tenho muita necessidade de ir a todos esses sítios e não só por necessidade porque eu gosto como pessoa mas também a necessidade de um ponto de vista profissional e de uma variação de clientes e encontrar bons talentos para recrutar e tudo isso. Portanto, falta-me imenso essa parte todajosa de poder ir... Sim, vamos ver como é que vai voltar, não é? Não vai ser fácil. Sim, sim, sim. Mas vamos adaptar, adaptamos sempre, não é? A tudo, portanto, vamos adaptar. Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Há de ser de outra maneira mas há de ser. Eu estava a contar que ainda ontem fui a um pito uma apresentação presencial e é estranho porque tu entras de máscara porque as pessoas estão super afastadas está cada um no seu... Mas depois no fim a coisa vai e portanto é só mesmo esta... Eu acho que é só estes pequenos diferenças, não é? Da máscara e de recrutar as mãos e estar mais afastado mas depois o resto flui normalmente. Vamos ver, vamos ver. Pois, nós não temos feito concursos presenciais, temos feito por videoconferência e é muito esquisito. É estranho, não é? É muito mais difícil porque toda aquela parte que é a criação de empatia perde-se. Por muito que tu tentes ser empática ou simpática ou o que seja, eu acho que assim no ecrã perde-se sempre um bocadinho. É sempre diferente do que eu vivo. Mas pronto, não tu... Parece-nos haver de televisão. Exato. Não estou a gostar mas já aprendi imensas coisas novas. Atenção. Não estou a gostar mas já aprendi... Já sabes mudar o fundo do Teams? Não. Claro, claro. Já, já sei isso tudo mas já aprendi imensas coisas novas e pronto, foi bom, foi uma experiência diferente e nesse sentido é sempre bom porque aprendemos outras coisas mas não gosto de trabalhar assim. Eu acho que sim, é bom para perceber os tempos perdidos principalmente eu acho que é o que eu retiro mais desta fase é que há reuniões mesmo que são escusadas há reuniões presenciais não é? Há deslocações que são escusadas há sítios que tu se calhar resolvias a mesma questão com o telefonema e vais lá e vens e estás a ter tempo portanto há eu acho que há uma economia que tu aprendes agora a gerir de outra forma que antes não geríamos pode ser por aí também uma aprendizagem. Sim eu como passo o dia inteiro sinto que produzo muito pouco quer dizer no meu dia-a-dia normalmente também não estou a produzir muitos documentos não é assumir o dia-a-dia normal mesmo com a agência mas sinto que produzo pouca coisa então é muita conversa especialmente com clientes com os meios com a equipa e depois menos tempo para trabalhar efetivamente não sei não é que eu não estou já a trabalhar claro que estou a trabalhar mas tenho essa Eu acho que isso também tem que eu acho que depende um bocadinho de nós termos essa rotina de ok eu agora vou desligar não vou atender telefone não vou ao Teams vou desligar uma, duas, três horas para conseguirmos trabalhar pois mas eu não posso essas regras não temos mas também não posso fazer isso as pessoas daqui para estarem-me ligar e eu não não atender portanto mas pronto é uma questão de adaptação e eu acho que em breve também já começaremos nem que seja de uma forma diferente a voltar e vai ser melhor mas pronto não sou adepta desta forma desta forma de que ela trabalha olha nós conhecemos há 15 anos mais coisa menos coisa se não me falha a memória e na BBDO na altura o nosso trabalho era muito above the line não era muito o meu era só se o teu era diferente eu fazia filmes out of home rádio e pouco mais imprensa pronto era o que eu fazia claro que neste tempo passou mudou tudo e eu com a tua visão da mídia gostava de perceber uma dúvida que eu tenho que é uma curiosidade minha mesmo porque há sempre duas opiniões há sempre opiniões que divergem que é afinal esta guerra entre a televisão os mais a barro e o digital quem é que ganha a guerra continua continuamos a ver televisão a televisão morre já anunciaram a morte da televisão um monte de vezes e ela continua sempre continua não é a imprensa se calhar já não podemos dizer o mesmo mas televisão continua a ser o meio por excelência ou não olha o que tu fazias há 15 anos era o que eu fazia porque tu trabalhavas no departamento de criativa trabalhava no departamento de aconte e portanto os brifinhos que eu te passava fazíamos as vezes a mesma coisa nesse sentido relativamente aos meios eu acho que muita coisa mudou efetivamente nestes últimos 15 anos eu acho que o que mudou principalmente foi a a transformação digital que aconteceu não é e se pensares o que aconteceu ao nível do consumidor as pessoas passaram a consumir muito mais em plataformas digitais e muito mais meios digitais e nós que trabalhamos com marcas e com comunicação acho que o nosso objetivo quer seja a agência de publicidade quer seja a agência de meios quer seja marketing agora estou a referir marketing no sentido do cliente ou comunicação o que seja o nosso objetivo é sempre o mesmo passar a mensagem das marcas para os seus públicos altos certo e para chegarmos a esses públicos altos nós temos que saber onde é que eles andam ao contrário que são os melhores pontos de contacto para fazer chegar essa mensagem e portanto eu acho que aqui o que mudou e o que fez com que tu tivesse agora pensado de uma maneira diferente eu tenho que pensar de uma maneira diferente é que as pessoas hoje em dia acho que perdemos a Sandra vamos ver vocês vocês veem-me a mim mas não veem a Sandra certo ok vamos lá já me veem outra vez aí estás pois é que eu acho deixa-me só vou só abrir só um bocadinho da porta do escritório porque eu acho que a neto falha um bocadinho caso então vamos para um segundo voltei não sei onde é que fiquei mas acredito que tenha ficado na parte em que eu estava a dizer que nós na realidade a forma que mudou foi o facto dos próprios consumidores nós também somos consumidores não é? fazemos o mesmo temos passado a consumir muito mais conteúdos naquilo que são plataformas digitais não quer dizer que se tenha abandonado totalmente os outros meios de todo não é? mas passámos a consumir muito mais nesse tipo de plataformas e por isso a vossa criatividade mudou a nossa de um ponto de vista da mídia também mudou e quando tu me dizes se consome mais televisão ou mais digital o que eu te posso responder é depende não é? se estás a falar de público-alvo sim e se fores por público-alvo não é? mas em não se consegue é fazer um apanhado geral não é? dizer continuamos a ver muita televisão você consegue continuamos a ver muita televisão e continuamos a consumir muito digital mas se tu pensares se extremares e depois aqui no meio há todo o resto das pessoas mas se extremares imagina entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas e quando estou a falar mais novas não estou a falar de crianças estou a falar da geração 0 sim ok? se tu fizer assim estes dois extremos nós temos uma população muito envelhecida não é? onde ainda há muito consumo de televisão e em que a televisão nos formatos que está neste momento ainda serve ainda serve essas pessoas claro se calhar para a população mais jovem esses consomem muito mais digital e se calhar já não vêem televisão na forma que ela está neste momento e portanto aqui no meio disto tudo há duas outras pessoas em que há mixes diferentes conforme conforme e aqui estou a falar só de dados etários mas há todas aqui uma série de outras variáveis que se podem aqui incluir e aqui estou só a falar de televisão e estou só a falar de digital mas há uma série de outros meios imagina por exemplo uma rádio que é consumida por pessoas mais velhas como por pessoas mais novas a rádio então é dos meios que também foi anunciada a sua morte tal e qual como tu falavas da televisão e não deu de todo adaptou-se lindamente hoje em dia o que é que é rádio? rádio já é áudio é visual é eventos é espetáculos são redes sociais não é? rádio já é... eu acho que a rádio teve essa inteligência de conseguir aliar-se a outros meios e nós vemos por exemplo uma rádio comercial que é um bom exemplo disso porque eles não fazem nada que não esteja ao mesmo tempo no Facebook ou no Instagram ou até no no WhatsApp as pessoas mandam gravações de voz e eles põem uma imagem e depois falam nisso na rádio e portanto há ali uma sinergia de vários meios complementares seja comercial seja RFM todas as rádios e pronto aqui estamos a ir às duas mais falámos-lhe as duas mais ouvidas mas todas as rádios se adaptaram nesse sentido até uma TSF que é uma rádio que faz de informação portanto todas as rádios estiveram mas pronto mas tu perguntaste-me sobre a TV não é? se a TV vai morrer ou não para mim é óbvio que não vai morrer isso só porque normalmente quando há restrições de budget por exemplo é logo a questão que fica em cima da mesa temos restrição de budget vou para o digital não vou para a TV por exemplo tu achas que isto faz sentido que é uma estratégia que faz sentido ou nós devíamos olhar para os meios vai estar como estavas a dizer ver onde é que as pessoas estão porque no limite é isso que interessa é chegarmos às pessoas claro o que faz sentido ou não é mais uma vez depende quais é que são os objetivos da marca o que é que a marca quer atingir quem é que é o público pode fazer sentido ou não agora eu acho que claramente a televisão não vai morrer acho que a televisão se vai adaptar e se calhar agora ainda serve desta maneira porque a população está muito mais envelhecida mas daqui a uns anos já não serve desta maneira porque nesta idade os jovens consomem conteúdos de televisão consomem plataformas digitais e com a pandemia não houve nenhum pico de certeza que teve imensa gente em frente à televisão ou não ou é uma ideia errada não, não não é nada errada com a pandemia houve claramente dois meios que em termos de consumo subiram um deles foi a televisão e teve assim um bocadinho subiu bastante e aí transversá-lo a toda a tipologia de canais quer sejam os free to air que é RTP que é TV quer sejam os canais pagos quanto a pay TV transversá-lo todos os canais houve um aumento de audiência numa primeira fase mais em busca de informação e depois a seguir mais passou continua-se essa audiência mais alta do que é o normal mas mais em busca de conteúdos de entretenimento e portanto agora o que está a acontecer é que aos poucos começa a normalizar embora ainda esteja com um consumo mais elevado mas sim aconteceu isso as pessoas estavam em casa por isso é normal que a audiência tenha aumentado mas também aconteceu por exemplo com o digital especialmente com aquilo que são os sites nacionais que também aumentou o consumo aconteceu e por exemplo olhar para a própria rádio teve um comportamento muito engraçado porque as pessoas associam sempre muito a rádio àquilo que se chama o drive time aqueles momentos em que nós estamos a ir para o emprego estamos a voltar do emprego pronto e associam e está certo há muito consumo durante essas faixas horárias no entanto a rádio teve um comportamento engraçado porque as pessoas o que aconteceu foi que continuaram a ouvir rádio mas em casa e ao longo do dia inteiro portanto não se concentrou tanto naquelas naquelas faixas horárias que eram as mais as pessoas ouvem rádio em casa sim engraçado e os jovens já falaram dos influencers também ter aumentado o acesso a canais digitais estavas a dizer que também aumentou aliás nós vimos o nosso time também chegamos a essa conclusão rapidamente e agora virava um bocadinho então para esse tema para o lado dos bloggers dos influencers acho que é um dos fenómenos mais relevantes nestes últimos anos é o aparecimento é o poder que as pessoas anónimas ganharam por ter acesso a estas tecnologias e que permitem de repente um indivíduo falar para as massas não é? sim tu escreveste um livro sobre ser blogger e eu tenho uma curiosidade que é qualquer pessoa pode ser uma influencer do nada ou é preciso ter algo ter um fator X qualquer ter um talento especial para isso nós vemos fenómenos incríveis até de miúdos os miúdos adoram ver umas coisas que é uns vídeos caseiros de famílias que por exemplo no Brasil têm milhões milhões de seguidores e é um fenómeno que eu acho incrível porque eles fazem aqueles vídeos em casa e de repente têm toda a gente a vê-los sim porque nessa questão do livro que estavas a falar no caso desse livro do ser blogger para mim já já passou passaram três anos para mim já passou uma década até sim desse livro completamente datado porque nessa altura fazia muito sentido falar em bloggers não é? Exato por isso é que eu estava aqui a falar de influência porque a coisa muda um bocadinho sim sim a coisa mudou é verdade que houve esse boom dos influenciadores digitais não é? há cinco anos atrás eles continuam eles continuam a existir mas é assim celebridades sempre existiram claro são influenciadores claro mesmo muitas dessas celebridades passaram a usar também estas plataformas digitais para comunicarem não é? para além de já ser celebridades sim, mas isso é mais uma plataforma não é? é mais uma plataforma para elas comunicarem porque já comunicam na televisão na revista eu falo principalmente em pessoas desconhecidas que não são da área que não têm qualquer formação nem conhecimento não é? sim isso também aconteceu não é? são aquelas pessoas que nasceram nas plataformas digitais algumas com blogs com vlogs tens muitos exemplos de youtubers por exemplo e depois se tornaram celebridades ou umas pequenas celebridades ou pronto fizeram um bocadinho o percurso ao contrário não é? depois tens aquelas agora agora utiliza-se muito os micro influenciadores na realidade são pessoas normalíssimas como eu ou tu e que conseguimos pela proximidade que as pessoas sentem connosco influenciar essas opiniões dessas pessoas ou dar a nossa opinião e de alguma forma poder influenciar isso utiliza-se bastante bastante agora agora há muitos muitas tipologias de influenciadores há uns anos atrás houve esse boom as marcas que fizeram todas ou praticamente todas faz-me lembrar um bocadinho disso das redes sociais que as marcas tinham que estar só porque tinham que estar nas redes sociais e os influenciadores foram um bocadinho também esse percurso não é? as pessoas quiseram que fizeram os influenciadores experimentar algumas marcas continuam a utilizar porque na realidade percebem que funciona e quando funciona é assim na perspectiva das marcas estamos sempre muito a falar ou de criar notoriedade da marca ou de fazer vendas não é? as marcas percebem que funciona continuam a utilizar e há outras que abandonaram e perceberam que há outros meios e há outras formas de se contactar com os consumidores ou com os públicos algo que faz mais sentido portanto já não há aquela sinto que já não há aquela como é que eu ia dizer aquela corrida a toda a gente ter que utilizar influenciadores perguntava-me se qualquer pessoa pode ser influenciador qualquer pessoa sai onde falaste para ver claro que qualquer pessoa na teoria pode agora esse 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 livro falava o ser blogger que foi escrita em em conjunto com a Carolina Afonso falava muito de como era muito era tipo era e é um passo a passo e é e continua e continua a vender mas era tipo um passo a passo de como criar um blog ou um vlog como comunicá-lo e aqui muito aquela ligação com as redes sociais e como monetizá-lo tinha essa parte da monetização pronto portanto era um bocadinho esse passo a passo mas é claro que as pessoas têm que ter para depois qualquer pessoa pode criar um blog ou um vlog mas depois na verdade tem que saber tem que ter alguma diferenciação não é? tem que ter algo que é diferenciar dos outros e que faça com que com que tenha interesse para as outras pessoas para as outras pessoas segui-las depois há tudo aquilo que são skills de fotografia de vídeo de várias coisas que são importantes saber para quem quer ter esse tipo de influência na vida dos outros e o livro falava um bocadinho falava um pouco um pouco disso e eu não sei se é uma inconfidência sei que estás com outro em calha queres falar disso não? sim posso falar sim eu e a Carolina nós escrevemos um outro livro que é tipo um passo a seguir porque nós nós acreditamos que o blog hoje em dia já não faz sentido que estás a falar ou tanto sentido que estás a falar em blogs porque mesmo aqueles bloggers conhecidos ou aquelas bloggers utilizam muito mais as redes sociais e depois é das redes sociais que levam as pessoas para os blogs que já entram muito mais às vezes redes sociais tentar falar agora de blogs que é uma coisa que já cheira a mais a mais antigo mas qualquer independentemente disso o que nós acreditamos é que faz sentido para qualquer pessoa saber ter uma presença digital quer seja com o objetivo de vir a ser um influenciador de nós movimenta-se nas redes sociais em parte do dia no digital desculpa queria dizer no digital e portanto este novo livro sim era para ter sido lançado ele está pronto ele era para ter sido lançado em abril depois começou a pandemia optámos por andar um bocadinho mais para a frente mas vamos lançar agora em junho e fala exatamente disso fala na se uma pessoa quer ter uma presença do digital e na nossa opinião deve ter ok movimentam-se muito dentro da área digital então como fazer o que ter em conta não é tanto mas isto faz mais sentido do que nunca na pandemia pois faz pois faz só que nós sim só como nós nós somos mais um bocadinho antigas ainda achámos que conseguíamos fazer eu sou mais antiga que a Carolina um bom bocado mais antiga mas achámos que ainda conseguíamos conjugar também a parte humana e presencial não é e por isso não fizemos logo o lançamento em abril como é que se vai chamar já tem em nome sim mas não podemos dizer como nós não vias a dizer sim 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 mas fala sobre isso fala sobre a presença digital mas eu acho que fazia muito sentido agora nesta fase lançarem e fazer se calhar um evento presencial mais à frente pois bem o que vamos tentar fazer nós não queremos desistir do evento presencial porque quer uma quer outra somos pessoas muito físicas gostamos muito do contato e dos abraços e dos croquetes também eu gosto dos croquetes também de tudo isso e portanto não queríamos não queríamos abdicar dessa dessa hipótese que as pessoas porque na realidade depois encontramos pessoas que já não vimos há não sei quanto tempo e pronto é sempre um momento extremamente agradável portanto não vamos deixar isso de parte mas vamos lançar o livro agora em junho não vamos deixar passar mais tempo porque também estamos quase todo o sentido neste momento assim como há 3 anos atrás teres sentido lançar aquilo eu acho que este é o momento para lançar este e acho que temos de alguma sorte ou então não sei ou temos pensado de alguma forma eu acho que é bonito temos de alguma sorte olha virando aqui um bocadinho para a minha área para a área da criatividade há uma coisa que eu sinto não sei se sou só eu ou seja não sei eu sinto isto que muitas vezes nós estamos a pensar em ideias e o plano de mídia só vem a seguir ou seja depois o plano de mídia adapta-se às ideias eu sei que é óbvio que o plano de mídia vai trabalhar é para chegar às pessoas mas se considerarmos que a criatividade também é importante para chegar às pessoas portanto nessa premissa ou outras vezes acontece o contrário que é ainda nem sabemos o que é que vamos dizer nem como e já vem o plano de mídia para dizer onde tu sentes sentes esta distância ou não eu acho que fazia eu faço muito sentido eu gosto muito estou a dizer isto não é geral não é há pessoas com quem é possível não é pessoas empresas etc circunstâncias porque também tem que ver com as circunstâncias tem que ver com os clientes que estão envolvidos enfim há uma série de coisinhas pelo meio não é que podem não ajudar a isso mas quando acontece esta sinergia esta conversa prévia e durante o trabalho e nós inclusivamente temos feedback do que é que acontece por exemplo a campanhas anteriores portanto temos data temos dados sobre as pessoas viram clicaram gostaram não gostaram agora vamos fazer assim para chegar a este lado porque não chegámos ao outro ou seja quando há sinergias entre os mais e a criatividade eu acho que o trabalho fica mil vezes melhor inclusive eu já fiz campanhas a responder a desafios da mídia porque diz olha estas pessoas não viram isto o que é que tu podes fazer aqui tu sentes isto ou não que ainda há muito a fazer nesta área sim sinto sinto claramente e sinto especialmente porque já trabalhei ao longo destes 25 anos já trabalhei com imensas marcas e é notório que as marcas porque muitas vezes essa decisão depende do cliente essa decisão de envolver toda a gente está mais até do lado do cliente do que das agências não quer dizer que as agências não possam ter essa proatividade também temos sempre que isso é possível mas depende muito do cliente e como já trabalhei com marcas e trabalho hoje em dia também que o fazem muito bem e que tentam envolver as áreas todas portanto tenho a certeza que isso é a forma ideal de trabalhar basta pensarmos uma coisa quem é que sabe onde é que estão os consumidores não é? o que aquela marca quer atingir quem é que tem esse tipo de informação são as agências de meios depois claro quem é que vai desenvolver o conceito serão obviamente as agências de publicidade e a equipa criativa mas se tiverem à partida inputs da agência de meios a dizer onde é que essas pessoas andam não é? provavelmente para onde vão pensar já pensam não só no conceito que vão criar mas nesse conceito aplicado aos vários meios e portanto eu acredito que se todos formos envolvidos mais cedo o ideal é em conjunto no início que funciona extremamente extremamente bem e realmente muito melhor do que quando as coisas são feitas soltas passa sobre a fim a uma agência e depois a agência de publicidade normalmente passa um primeiro e depois há de meios mas o que acontece? a agência de publicidade imagina que o criativo que estava a trabalhar aquela campanha ou a dupla ou quem seja adora fazer o tesouro e imagina que estamos a falar de um produto que em as horas até pode nem fazer sentido não é? claro mas se calhar imagina que estamos a falar de um produto em que toda a gente anda na rua se quer o autor não fez o exemplo ideal mas imagina que esse criativo tem muito jeito para trabalhar um meio qualquer e vai fazer proposta para esse meio e as pessoas podem não estar esse público pode não estar a consumir esse meio ou pode não ser o meio ideal então o que significa que a marca vai estar a desperdiçar contactos ou a gastar dinheiro no meio quando poderia estar a utilizar outro que é melhor e às vezes quando a mídia entra já entra demasiado tarde porque em alguns clientes atenção eu estou dizendo esta situação em que não entramos todos ao mesmo tempo porque essa para mim é ideal e é que funciona sim, sim, sim eu tenho como posso dar um exemplo acho que não tem mal nenhum uma das marcas com que eu trabalhei que melhor o faz sem dúvida é a McDonald's porque efetivamente eles integram as agências de uma maneira que somos todos fazemos todos parte efetivamente da mesma equipe e o briefing é passado toda a gente em simultâneo todos trabalham em conjunto é apresentado em simultâneo e tantas coisas Sandra, temos de ter que perder Sandra consegues-me ouvir Sandra? nós estamos-te a perder se calhar melhor ires abrir a porta outra vez depois vou abri-la toda espera aí vai abrir vai abrir já está vão dizer que são os teus filhos a usar a net mas nós desligar a net deve ser estás-me a ouvir agora? estou estou-te a ouvir estavas a falar do cliente McDonald's queriam ser eles com as playstations e essas putarias todas a usar tudo ao mesmo tempo e os iPads desculpem peço desculpa já abri a porta toda diz estavas a dizer ficámos perdemos-te estavas a falar do cliente McDonald's e da forma como ele integra bem as equipas pois o que eu estava a dizer é que hoje em dia já não trabalho a conta por acaso é na mesma trabalhada lá por acaso não já há muitos anos é trabalhada lá no grupo não é a minha agência que trabalha mas os anos todos trabalhei senti que essa conta que essa marca o fazia da maneira certa porque envolvia as agências todas em simultâneo e portanto a partilha era total não havia não havia silos hoje em dia trabalho várias marcas que o fazem bem posso dar o exemplo da Seat que o faz também bastante bem e acho que faz toda a diferença eu não quero ser injusta não dizer outras porque há uma série de outras que o fazem muito bem são as pessoas que me estão agora a ver à cabeça eu acho que isso faz toda a diferença e como eu te dizia eu ia te dizer assim nós temos esses inputs de toda toda a informação sobre onde é que onde é que os clientes andam onde é que o público-alvo anda nós temos imensa data recolhemos imensa data quer temos informação não só para contribuir no pré-criação do conceito e da campanha como durante a campanha não é? nós estamos a medir tudo sabemos podemos testar no momento se é uma peça criativa que funciona melhor que outra e qual é que funciona melhor e qual é que continua e qual é que abandona isso pode ser destato no pré durante a campanha e no pós-campanha avaliar o que é que correu bem que era aquilo que tu a pouquinho falavas e tirar daí inputs para as campanhas seguintes eu acho que isto feito em conjunto entre as agências criativas e as de mídia e o cliente obviamente funciona funciona muito bem e isto não quer dizer que as pessoas tenham que estar todas sentadas ao colo umas das outras não tem nada a ver com isso tem a ver mesmo com querermos fazer esse envolvimento e acho que o cliente é fundamental nessa decisão e esse targeting este nome do targeting eu também sei que tu estás a fazer doutoramento fala-me um bocadinho disso do targeting não achas que às vezes eu não sei eu penso agora estavas a falar de data e pegando também nesta ideia da targetização às vezes penso se se há lugar para o novo ou seja nós estamos a data é sobre o que aconteceu não é? ou o que está a acontecer no momento ou o que está a acontecer vamos até ao presente pronto está a acontecer isto mas para tu abrires ao novo para fazer as coisas novas que nunca foram feitas que nunca foram experimentadas e agora dirigindo isto para o targeting para eu ser atingida com coisas que nunca vi antes que se calhar não me interessavam no passado lá está a data passada mas podem me vir a interessar tu não achas que há aqui um gap entre o que é factual obviamente o que é um dado e que responde à verdade e o que as pessoas fazem e onde elas clicam e o que vêem e o que gostam e com o que ainda não veio não é? com o que é novo com o que é aberto à experiência e eu ver coisas novas e gostar de coisas novas e só sou impactada com as coisas que já gosto e que já vejo se tenho acesso a essa novidade eu percebo o que diz e por isso é que nós quando fazemos as estratégias de meios nós temos o cuidado de por um lado fazer um bocadinho aquilo que se chama a prospeção e depois mais essa segmentação e o retarget e por aí fora nós claro que a data passada nos ajuda a prever o futuro não é? e nos ajuda a agir e a otimizar no momento mas eu percebo esse risco que tu dizes podemos correr o risco de estar sempre a falar para as mesmas pessoas não é? e sempre sobre a mesma coisa não é? e sempre sobre a mesma coisa e por isso é que nós temos sempre o cuidado de fazer campanhas ou seja as campanhas começarem ou serem também usadas campanhas de prospeção que são muito mais abertas em que nós à partida imagina não quero usar linguagem muito técnica abrimos para toda a gente não é? não estamos a fechar naquelas pessoas que já sabemos que gostam e depois a partir daí as pessoas manifestam se gostam ou não gostam e a partir daí desse ponto é que nós começamos a fazer essa corrida atrás dessas pessoas até elas comprarem e até os doutoramentos é exatamente sobre isso é sobre essa perseguição que nós fazemos às pessoas sabe seja dito assim de uma forma muito simplista ou seja o doutoramento é mais uma peça no puzzle daquilo que é a minha vida com 500 mil coisas ao mesmo tempo mas que eu adoro que assim seja e o tema é sobre o retargeting portanto qual é o impacto do retargeting na intenção de compra se o facto de nós andarmos ou seja se a pessoa manifesta um interesse num produto qualquer vamos imaginar no nosso livro novo na vida Carolina manifestou o interesse mas não comprou nós a partir daí vamos impactá-la em várias áreas de maneira estou falando digital obviamente em vários sites em várias redes sociais de maneira que a pessoa num determinado momento converta ou seja compre e o que a minha tese do doutoramento mede é se efetivamente essa perseguição quase se tem ou não impacto na intenção de compra das pessoas porque pode acontecer o contrário ou não vai explorar também esse lado da pessoa se sentir pressionada e se a tempo podia haver ali alguma propensão de repente recebe tanto sei lá mensagens ou está sempre a ver o mesmo post ou o que seja começa a a rejeitar claro claro que sim claro que sim por isso é que eu não estudo eu quando estudo quando estou a estudar isso estou a estudar outras variáveis como por exemplo ao fim de quanto tempo é que eu devo impactar outra vez a pessoa quantas vezes qual é a frequência ideal para impactar a pessoa se calhar se impactar 3 é bom mas se impactar 10 a pessoa já não aguenta aquilo não é? claro se calhar até ia comprar mas afinal já não aguentam já está farta portanto é estudar um bocadinho todas essas todas essas variáveis porque há pessoas também que acham que esse excesso de personalização é um incómodo e não gostam e portanto é todo esse no caso da tese de doutoramento é esse estudo de como é que e parto como tenho que fazer como sou obrigada a fazer de mente aberta não parto logo a dizer claro que impacta nem poderia seria só expulsa-lhe doutoramento portanto não posso fazer isso eu parto de mente aberta a pensar vamos ver se impacta ou não impacta e nós sabemos que há pessoas que gostam há pessoas que não gostam há pessoas que não sonham do que é que lhes está a acontecer não é? sabem simplesmente de repente uns sapatos que viram numa loja qualquer de repente começaram a persegui-los mas não sabem quer dizer nós trabalhamos nestas áreas sabemos mas muitas pessoas não sabem o que é que está acontecendo aquela coisa que aparece sempre um sei lá um anúncio um pause uma coisa qualquer de algo que tu falaste isso é mito ou acontece falaste tiveste uma conversa sobre um determinado tema e passado um minuto pima recebes qualquer coisa é assim para já neste momento o que eu te posso dizer é que é mito se é ou não não sei porque eu não sei eu não sei pelo menos nós nós não trabalhamos dessa forma nós não estamos a assumir que as plataformas estão a ouvir aquilo que as pessoas estão a dizer e que a seguir as vamos impactar com a publicidade se estão ou não não sei eu estou assim mas já pux já pux a câmera do meu computador mas não sei se estão ou não eu acredito não sei talvez sim talvez não se não estão já estarão no futuro mas voltando ao doutoramento eu também fiz estou na mesma fase que tu embora já esteja aqui com uns anos decalás porque deixei a tese para a segunda genúpsia e está-me a apetecer muito voltar a pegar nisso fiz os dois anos curriculares que é onde eu acho que estás também não é? Estás a acabar Estou a terminar o segundo ano curricular sim esta coisa de estudar de dar aulas já passaste por várias inclusivamente vários lados desta nossa profissão já estiveste no lado da agência no lado do cliente também não foi? foi mas eu comecei do lado do cliente comecei isto dá-te visões diferentes e enriquece de certeza a tua visão sobre a vida sobre o trabalho sobre as relações porque vais buscar um bocadinho diferentes lados diferentes lados embora seja sempre dentro da mesma área acabas por ter uma visão mais eclética do que alguém que tenha feito sempre a mesma coisa sim sim desculpa 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 não era para perceber isso se sentes que é enriquecedor claro que sim não é? é uma pergunta retórica quase mas em que é que te enriquece mais ou o que é que tu sentes que é a real diferença em saltar de lado sim continuas a ouvir continuo sim é assim eu acho que é claramente uma questão de perspectiva porque é muito difícil nós conseguirmos saber como é que é o que é que o cliente pensa ou o que é que a agência de publicidade está a pensar e porque a agência de publicidade não consegue entregar as peças a tempo e porque é que o cliente faz aquela pergunta se não tivermos efetivamente lá estado e vivido essa situação nós podemos ler podemos conversar com outras pessoas e podemos ter uma ideia do que é que isso é mas só mesmo tendo lá estado é que eu acho que se consegue ter essas diferentes perspectivas eu reino-me imenso com uma acho que ainda foi ontem ontem que estava a falar de manhã nas colas que nós temos com a equipa toda e há uma pessoa da minha equipa que eu gosto muito e uma pessoa bastante sénior que diz que o pior terror dela a coisa com que ela sonha como pesadelo eu algum dia vir a ser cliente dela mas que eu acho que é o ego e eu vou despecar porquê e ela diz isso porque eu estou sempre a pensar não este cliente vai fazer aquela pergunta porque então se ele vai fazer aquela pergunta o que é que nós vamos responder então eles dizem que eu sou demoníaca porque estou sempre a antecipar o que é que a gente está sempre a ver o outro lado não é? sim o que é que a gente vai dizer o que é que o cliente vai dizer e então dizem que tu és demoníaca porque tu já estás e pois às vezes os clientes não perguntam claro que não perguntam pronto mas eu estou sempre a querer antecipar tudo isso eu acho que isso é na minha perspetiva eu acho que é uma mais-valia eu defini um bocadinho ou seja não aconteceu assim muito por acaso eu defini que queria passar queria passar pelas áreas todas e quando era mais nova não sei pelo facto do meu pai ser engenheiro e muito rigoroso na forma como nos educava e como dizia sempre mas porquê estás a fazer isso qual é o objetivo então se esse é um objetivo para o que é que estás a fazer então eu tinha imensos objetivos aliás eu tive objetivos definidos até aos meus 35 anos de vida agora sou livre estás livre sim mas eu até aos 35 anos eu sabia exatamente o que é que eu queria aos 35 anos eu sei que isto é ridículo mas eu tinha como objetivo eu queria ser diretora-geral aos 35 anos e fui mas foi uma mera sorte e coincidência e convidaram-me precisamente aos 35 anos para ser mas imaginaram não dava a bater às portas dizer que era como diretora-geral dava alguma coisa não pronto então tinha tudo muito definido como eu digo agora sou livre mas eu acho que e como eu disse não foi por acaso portanto eu quis mesmo passar pelas várias áreas aliás eu comecei em anunciante eu comecei na REC de Pantisa que é uma empresa de fácil mover em consumer goods e depois passei para a agência de publicidade e depois passei outra vez para a anunciante e depois passei outra vez para a agência e outra vez para a anunciante e adoro trabalhar adoro trabalhar de modo geral mas adoro trabalhar em todos os lados me perguntar qual é que é o sítio que gostas mais gosto de todos mas uma coisa é verdade eu acabo por vir sem parar outra vez às agências e eu acho que tem a ver com a sejam de meios seja de publicidade não importa acho que tem a ver com o facto de se trabalhar muitas marcas ao mesmo tempo muitas marcas muitos mercados e não estar sempre fechado no mesmo no mesmo tema mas é óbvio que na minha perspetiva obviamente se calhar outras pessoas não acham o mesmo mas na minha perspetiva acho que isso me trouxe imensas imensas mais valias eu na realidade até comecei pela área de vendas eu quando comecei na REC de Pantisa comecei comecei na área de vendas e foi ótimo quando chegou ao Martinho não fiz erros de fazer da Rafas não caí nas porteleiras da Rafas da Maceador ou de Tergento ou do que fosse porque tinha estado na área de vendas e sabia depois os problemas que isso traziam e portanto acho que me trouxe uma grande mais vilinha mas eu adoro quando essa pessoa chama-se Marta e eu adoro quando a Marta diz que o pior filme sonho de terror dela é que algum dia seja o cliente dela então está mesmo a pedir a pergunta que é qual é o teu passo a seguir porque já passaste pelas capelinhas todas estás livre portanto agora é o que tu quiseres agora é o que tu quiseres o que é que tu achas que vais fazer a seguir ou o que é que tu gostavas de fazer a seguir veste-te a continuar muito tempo em mídia queres saltar outra vez queres ir para outra coisa Rita não sei não sei mesmo estou mesmo a ser sincera não sei como tenho neste momento sou livre portanto já não tenho já passei por essas capelinhas todas já não tenho esse objetivo há um sítio onde eu nunca passei que foi pelos meios nunca trabalhei num canal de televisão ou numa rádio ou numa imprensa ou seja nunca trabalhei em nenhum meio no site nunca trabalhei em nenhum meio não sei não sei essa área não trabalhei mas também não estou a dizer que esse é o meu próximo passo não faço ideia tenho aqui alguma liberdade eu estou o sítio em que eu estou há mais anos mas efetivamente é em mídia que é engraçado estou há 10 anos na área na área de mídia e gosto de estar não faço a menor ideia para onde é que vou a seguir se é que vou posso ficar no mesmo sítio não sei ainda te falta a tese sabes que eu gosto sabes que eu gosto muito de números e eu acho que me identifiquei sei lá no início eu comecei a trabalhar em anunciante no mar em marcas nem passava ir para agências sequer de publicidade quando eu disse à minha família e aos meus amigos que eu fui para uma agência de publicidade eu estava louca porque o que as pessoas queriam era sair das agências para ir para as marcas para o cliente para o cliente sempre assim dá sensação que é sempre assim a ambição porque para mim não era nada era muito mais conhecer as várias as várias perspectivas e pronto e neste momento continuo sem saber não sei para já estou ótima estou bem não faço ideia olha e o teu e o teu projeto pessoal fala-me disso não sei que tens não é? estás a falar das aulas ou? não, não, não do teu projeto ah estás a falar do projeto de desenvolvimento pessoal exatamente sim isso é mais uma coisa isso é mais uma peça do puzzle que é um projeto que eu tenho em conjunto com uma outra amiga minha que é a Catarina Osteine na realidade é um conceito que foi desenvolvido pela Catarina que é o MLA que é o Master in Life Adventures e que a Catarina depois me convidou para fazer parte desse projeto e o projeto é neste momento é um conceito na nossa cabeça que já fizemos vários workshops sobre ele mas é é um projeto de desenvolvimento pessoal muito na lógica de como é claro que todos nós trabalhamos e gostamos a partir do que fazemos mas calhar sentimos que existem outras áreas que nos podem enriquecer a nossa vida não é? imagina no caso da Catarina ela foi viajar pelo mundo e fazer uma série de outras coisas cursos de yoga de meditação e ela trabalhava na Unilever em marketing e portanto mas achou que havia outras coisas que poderiam complementar a vida dela e eu faço o mesmo diariamente com várias coisas que vou acrescentando imagina eu estou a dar aulas para mim é um complemento de enriquecimento pessoal as pessoas dizem eu sei que amigos meus dizem está bem mas os seus enriquecimentos são sempre coisas que parecem não dão mais trabalho sim podia ser o enriquecimento mais relaxante mas também pode ser também pode ser e para mim isso não está de todo fora de hipótese e também por exemplo eu digo sempre a Catarina diz sempre que vou fazer meditação e eu digo que não sei fazer meditação e às vezes toda a gente sabe estás quieta às vezes eu não consigo estar quieta ainda não estou nessa fase mas assim provavelmente posso vir a estar portanto esse projeto é um projeto de desenvolvimento pessoal que tem várias fases e dá autoconhecimento portanto tentamos acompanhar a pessoa numa definição daquilo que podem ser áreas desenvolver que podem ser complementares à atividade que tem hoje em dia ou não ou pode ser como no caso da Catarina sair e ir viajar pelo mundo aprender outras coisas e depois voltar e integrar isso que aprendeu naquilo vocês ajudam é um género de coaching para a pessoa descobrir o que é que lhe faz falta o que é que pode ou vocês sugerem não nós fazemos nós ao longo são várias fases e o que nós fazemos é um acompanhamento no sentido de ajudar as pessoas a pensar o que é que poderia ser porque cada pessoa é completamente diferente não é? o que é que poderiam ser áreas que a pessoa goste e que as possa ajudar a desenvolver-se de um ponto de vista pessoal e pronto e como eu dizia a maior parte das pessoas pensa em áreas que são diferentes daquilo que já fazem no seu dia a dia não são muitas das pessoas que dizem ah, não adorava fazer um doutoramento como complemento não é muito por essa ou seja o comportamento normal não é tanto por esse lado é mais doutorava fazer yoga por exemplo viajar pelo país pelo mundo pronto é no sentido das pessoas encontrarem aquilo que as faz sentir-se bem já não quer dizer estar felizes porque estar felizes é uma coisa muito muito relativa e esse projeto é isso portanto chama-se Mastering Live Adventures e é giro nós não temos muito tempo para desenvolver mas mas como é que funciona agora quer dizer funcionará online não como é que não agora neste momento neste momento pronto o conceito é esse não é que a Catarina foi a Catarina que o que o que o pensou e que o trouxe da viagem dela e depois quando chegou até fez um TEDx onde apresentou esse conceito e depois a partir daí nós começámos a falar e ela convidou-me para integrar o projeto então nós desenvolvemos uma metodologia que já está desenvolvida e que já testámos em alguns workshops que é por fases pronto tem vários passos em que a pessoa vai criando esse 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 projeto que pode envolver muitas coisas muitas coisas diferentes depois tem uma última fase que é tipo como é que eu vou como é que eu vou encaixar isto que estive aprendeste a tudo assim um bocado porque é um bocado subjetivo e depende de cada pessoa como é que eu vou encaixar isso na minha vida imagina por exemplo eu estou a fazer um doutoramento e tu perguntas-me ou eu penso porque é que estás a fazer um doutoramento porque és mais como é que se diz aquela expressão mais lenha para não ser ou sarna para te coçares não é essa? exato mais sarna para te coçares isso era o que eu dizia do live de hoje ontem eu tive um pitch amanhã tenho outro não precisava mais sarna para te coçares exato exato mas não se calhar assim eu pensei várias vezes antes do doutoramento por exemplo o doutoramento pode ser para mim um plano B imagina que um dia me refarto desta área tudo isto portanto tenho um plano B eu já dou aulas na faculdade onde um doutoramento é importante e portanto pode ser um plano B para a minha vida por exemplo claro não estou a dizer que o vai ser não sei se vai ser se não mas pode ser por exemplo é engraçado porque essa descoberta às vezes no meu caso foi por acaso calhou eu fui fazer o doutoramento como tu e fazia parte na altura podíamos dar umas aulas não sei o que depois umas amigas chamaram para ir dar aulas na faculdade enfim um bocadinho no seguimento do doutoramento e é engraçadíssimo que para mim foi uma descoberta eu amo dar aulas adoro é assim uma paixão não fazia a mínima ideia na primeira aula estava em pânico estava em pânico e na segunda aula mas isto é real na segunda aula eu parecia que dava aulas há 20 anos foi a descoberta foi a descoberta da minha vida assim nunca me aconteceu com mais nada de tudo fazeres uma coisa um bocadinho por acaso não é? ou calhas olha calhou e de repente descobrires que adoras fazer aquilo que é uma paixão mesmo profunda que estava lá dentro é uma coisa muito engraçada portanto eu acho que esse teu projeto pode ser incrível porque quando depois descobres isso é muito gratificante sim sim claramente quer dizer principalmente gratificante sentes-te muito bem gostas muito de fazer aquilo ficas muito feliz a fazer aquilo sim sim eu adoro dar aulas também que estás a falar disso e eu também acabou por me acontecer também um bocadinho assim por acaso não é? por acaso mais ou menos eu já tinha manifestado uma ou duas vezes se calhar gostava de experimentar dar aulas não vou ser assim nada ingênuo não vai? agora não já tinha manifestado e de repente convidaram-me para dar aulas e até agora até tive que desistir eu dava no ISEG e no ISEG mas pronto acabei por desistir de dar no ISEG porque a disciplina que eu lecionava tem menos a ver com aquilo que é o meu dia-a-dia e por isso mantive-me no ISEG eu também terei a licenciatura no ISEG e pronto tenho um bocadinho mas por acaso terei o mestrado no ISEG mas tenho a pronto tenho a afinidade e acabei por me manter a dar no ISEG mais porque as disciplinas que eu leciono têm mais a ver com a área que eu trabalho hoje em dia e eu adoro dar aulas e eu acho que tem duas vantagens muito grandes no meu caso que é primeiro obriga-me a manter-me atualizada para ir a dar uma aula e eu percebo esse pânico que tu dizes das primeiras aulas porque eu só pensava assim vão-me perguntar isto vão-me perguntar aquilo estás a ver aquilo isto eu não me lembro isso eu não sei isso eu não sei isso eu não sei porque a probabilidade da pessoa não saber é enorme não é? claro espere-se um segundo sim porque a probabilidade da pessoa não saber é enorme os temas são tantos imagina numa área de mídia em que tens 500 possibilidades de meios neste caso até era mídia digital não é? tu sabes falar da mídia digital e de explicar uma série de coisas mas há muitos detalhes técnicos que tu não sabes que é impossível saber eu não faço a parte técnica então eu sabia pânico que me perguntassem alguma coisa sobre isso pânico ficava queres ver que ela ia ficar nervosa tentava manter um ar calmo mas ficava nervosa depois percebi obviamente que a pessoa não tem que saber tudo isso não sabe isso não sabe e depois responde e na aula a seguir responde ou depois envia por meio a resposta portanto o que eu achei relativamente a esse tema do pânico das perguntas já há muitos anos estou pronto descansada descansada em relação a isso mas acho que isso acontece a toda a gente quando começa mas tem muito boa essa parte de eu ter que me manter utilizada mesmo em relação a essas questões técnicas que eu não preciso de saber no meu dia a dia porque eu não estou a conversar com um cliente sobre a questão técnica não é? por isso tem toda a equipa que o faz mas mesmo em relação a esses temas eu abrigo-me a estar utilizada porque quero-se numa aula me perguntar ter um mínimo de resposta e por outro lado ter a parte toda do recrutamento de encontrar uma série de talentos novos e de pessoas que mais tarde posso recrutar e posso dizer que dentro do grupo Omnicom há muita gente a trabalhar a quem eu dei aulas antes depois me passaram o currículo sim depois me passaram o currículo e pronto eu entreguei dentro do grupo e há muita gente quer na PHD quer na OMD quer no grupo Omnicom no geral que foram pessoas que vieram de 10 alunos pode falar em alunos e temos 4 minutos portanto não fala mal é mesmo para terminar em chave do ano falar em alunos e em pessoas novas em geral tu achas que eu falava um bocadinho disto na outra conversa há poucas mulheres na minha área na área criativa começa agora a ver isso dos alunos é um bom indicador eu começo a ver muitas miúdas nas faculdades e é um dado portanto é sabido que é assim mas na minha área criativa há muito poucas mulheres tu sentes isso nas áreas tu passaste sempre pelo outro lado onde nós vemos sempre muito mais mulheres o lado do contacto tem mais mulheres eu não sei se na mídia desconhecem em absoluto não sei se é assim ou não mas tu sentiste alguma dificuldade algum por seres mulher sentes esta desigualdade ou não ou é um Rita é assim sobre esse tema é sempre um tema difícil para mim de falar porque eu sei que há essa discriminação essa desigualdade mas eu nunca senti tenho que ser sincera se calhar porque trabalhei em áreas onde a propensão de haver mais mulheres é grande e na mídia se estiveres a falar na mídia digital não existem mais na área digital sempre que hoje em dia já tudo se mistura muito já há muitos homens mas na mídia há mais tradicionalmente havia mais mulheres agora já começa a ficar mais equilibrado mas eu nunca senti mas sabes que eu também nunca me considerei ou seja sempre me cheguei à frente e nunca me considerei que era inferior por ser mulher claro só para dar um exemplo eu 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 mudei de emprego quatro vezes grávida grávida de barriga eu no meu primeiro emprego mudei duas vezes grávida mudei uma vez não gostei mudei outra pronto e estava grávida e disse sempre que estava grávida as pessoas sabiam porque eu nunca achei que isso fosse nenhum problema o facto de eu estar grávida não fazia com que eu não fosse às entrevistas eu ia na mesma e eu lembro olha quando eu por exemplo contigo na BBDO mas eu antes já tinha estado na BBB e na Léo Brunet e quando eu entrei para a DDB eu fui recrutada com grávida de nove meses já aqui estou outra vez vou só chamar a Sandra 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 se me tiveres a ver eu não te estou a não te estou a apanhar se me tiveres a ver dá um wavezinho ah já está aqui já está? yeah já está pronto caiu eu sei eu falo muito bem lá isto acabou mas é porque bateu na hora e caiu mas estava boa demais a conversa temos que terminar vá estavas a dizer de seres contratada grávida nove meses tem fui contratada grávida de nove meses acho que fui chamada para as entrevistas fui na mesma apareci lá com aquele barrigão e pronto e as pessoas devem te achar de piada não faço ideia e contrataram-me e disseram que esperavam que eu fizesse a baixa de parto e depois voltei a seguir a baixa de parto nesse caso estou a falar no caso no caso fui para a DDB mas como dizia na primeira vez mudei primeira gravidez duas vezes e depois já mudei uma outra vez numa outra gravidez também grávida também fiz todo o processo de recrutamento grávida e portanto ou seja porque eu própria determino para mim que isso não é nenhum problema eu nunca pensei dizer agora não dá jeito nenhum ter filhos não vou ter já às vezes eu tenho o primeiro filho aos 25 anos porque me apeteceu porque eu acho que depois essas coisas se encaixam todas e eu vejo sempre as coisas dessa forma não tenho não tenho aquele medo ai o que é que vai acontecer não vai acontecer nada vamos encaixar tudo como encaixamos sempre como mudar de emprego ou mudar de área ou não tenho esse sim a minha experiência pessoal também é essa na verdade eu também fiz o percurso e aqui estou não é? claro agora mas se calhar a minha área é um bocadinho diferente também o que eu sinto sei lá eu estou a ver aqui a Andreia está sempre a fazer comentários cá está ela a Andreia Rivera está a fazer stalking aos potenciais sócios eu e a Andreia e sei lá Clara Terani Clara e mais uma ou outra éramos sempre as únicas eu lembro de ser a única mulher durante algum a Sara Ferreira ou seja contou-se com os dentes das mãos percebes e por isso é que eu falo nisso e me pergunto e nós até também gostamos de nós algumas mulheres na área as poucas criativa também gostamos de falar sobre isso de perceber o que é que impede ok nós estamos aqui e fizemos o nosso percurso e correu tudo bem portanto nada nos impediu não é? sim sim mas o que é que impede outras porque não é normal tu teres os rácios que nós tínhamos quer dizer passares 4 e 5 anos e depois mudas de agência e é o mesmo noutra agência claro que agora vai sendo diferente agora já há muitas meninas a começarem mas ainda assim não é não é todo equilibrado sim portanto é um tema que eu me pergunto mais do que não tenho certezas também não faço ideia porque é que é porque é que não é mas que acontece percebes que acontece na área criativa principalmente muito ainda é um mundo muito masculino e não há razão nenhuma para ser não há razão nenhuma claro claro sim eu também eu não sei exatamente o que é que impede mas eu acho que tem muito a ver tem os dois lados não é tem também do lado de quem te dá a oportunidade de ter essa mente aberta claro acho que não é muito aberta devia ser um momento normal não é de ser indiferente ser homem ou mulher e depois também tem do nosso lado nós não sentirmos isso não temos medo e ser exatamente de nos auto-sabotarmos exatamente exatamente portanto eu acho que tem que tem a ver com os dois lados há aqui uma coisa que é verdade e que eu também tenho que dizer eu sempre tive muito cuidado de em momento algum estar desequiparada vou dar-te um exemplo eu tenho quatro filhos portanto é normal tenho que ir a consultas que as crianças sejam doentes que pronto é normal esse tipo de coisas mas sempre tive sempre dividi isso primeiro com os pais e as crianças e segundo sempre tive o cuidado de conseguir garantir que em casa tenho alguém e isso tem a ver com opções que luxo ter uma empregada interna não sei se é um luxo porque se calhar eu opto em ter uma empregada interna e se calhar não vou de férias ou noutras alturas não o pude fazer pronto e a minha opção sempre foi de maneira que eu tivesse liberdade e igualdade para estar na função como à partida naquilo que é a nossa forma de pensar é tão bocadinho enviesada porque a sociedade é assim como qualquer homem portanto eu sou um homem exatamente igual é um homem quando estou profissionalmente não tenho limitações que eu noto que algumas mulheres infelizmente têm porque não têm se calhar os maridos que as apoiam ou que as acompanham e por isso têm que pronto têm que ser elas têm que ser mais cedo têm mais limitações não podem viajar pronto e eu havendo essa situação se do outro lado da empresa a empresa não compreende isso pode ser uma limitação não é eu também como digo se eu me tivesse cuidado não ter essas limitações e se calhar isso também ajudou acredito que sim agora também sou era incapaz de trabalhar com uma pessoa queres terminar não não está tudo bem não a gente voltou nós voltámos entretanto também é o parte que já tinha acabado entretanto também é o parte da minha família tirando a pequena que ficou aqui aos gritos mas que eu já pedi para tirarem daqui saíram todos para jantar e deixaram muito o recado quando é que era para o IT estamos a começar o desconfinamento já vão jantar que bom vamos mas para nós é sempre um problema porque nós somos nove então estamos praticamente no limite daquilo que se pode marcar uma vez vocês ocupam exato vocês fazem a ocupação toda e pronto já não entra mais ninguém fica tudo por vossa conta exato olha Sandra gostei muito foi muito boa a nossa conversa tinha saudades tuas mesmo também se ela tivesse e dava-te um abraço exato obrigada agora vou tentar gravar isto mais uma vez a ver se não falho e obrigada CCP e vão-me fazer sócia já sei que é para mim também e que é para todos já sei isso pronto faz-te sócia façam-se todos sócios e para lá todos juntos ok beijinho obrigada beijinho obrigada 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 obrigada